Em diversas séries de Laude e PEN, a gente imagina, pô, o que mais dá pra contar entre esses dois times? Um capítulo inédito, guys. Nunca antes o time da PEN venceu a Laude por um 3x0 e hoje, nessa semifinal de chave superior, venceu e convenceu Lupão e Céus a PEN hoje. Como o Ranger disse por aí, tinha o RG, o CPF, o endereço, a data de nascimento e tudo da Laude hoje, hein, Lupão? Vieram muito bem e eu também sinto, Céusinho, que foi uma série que eles mostraram vários estilos de jogos, né? Tipo, antes eles estavam mais focados realmente em um estilo, especialmente no primeiro split. Agora com esse Ivern e uma comp meio slow early, eles mostraram que também tem uma versatilidade, né? É, eu gostei bastante, principalmente desse último jogo. Eu achei que, tá, eles não iam ter Sejuani agora, eu achei que o jogo ia ser um pouco mais difícil, sabe? O Titã também não tava com carregador muito forte, assim, sabe? A Ashe é, mas ela não tem mobilidade, então é bem diferente do EZ, mas eles jogaram bem de qualquer jeito, então acho que eles estão mandando muito bem. Acho que o que chama a atenção dessa PEN hoje, 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 é a versatilidade, né, cara? Como que esse time conseguiu, acho que ao longo de toda a etapa. Começou ali com o Carioca, pô, ele é Emmanuel Malkai? Não é, porque ele trouxe Zyre, ele trouxe Brand, ele trouxe Nidalee, ele faz coisas diferentes. E aí, cara, a Loud contra a PEN, o que a Loud vai fazer de diferente agora pra enfrentar essa PEN? E a PEN tava com resposta pra absolutamente tudo. Um primeiro e segundo jogo, aonde eu senti que a Loud tava muito desconfortável com o que tinha em mãos. E no terceiro jogo, aonde as coisas ficaram mais claras, a PEN também tava preparada, absorveu diversos engages. E agora a gente tem, pela primeira vez, a PEN ganhando da Loud com um sonoro 3x0. Uma coisa que, pelo menos, me pegou um pouco desprevenida, eu esperava um 3x1, quem sabe. Mas, Chitanzada, parabéns pela vitória e também aniversário do seu filho hoje, né? É, aniversário, faz dois anos. Que da hora, hein, velho? Presentão que você mandou pra ele, hein, velho? Faz aniversário e meu pai tá aqui também, cara. Meu pai é muito pé quente, né? Toda hora que ele tá aqui, eu vou trazer ele pra sempre agora. É, você tem todo o DNA da família tava nessa série. Porque tua mãe sempre pede EZ. E tu trouxe EZ e tu, pô, carregou pra caramba. Teu filho faz aniversário, teu pai tava aqui pé quente e tu é o craque da série também, então, Lupão. Posso? É, é o craque da série que tu usava. Merecido, não? Aquele EZinho no primeiro jogo. Merecido, merecido. Por favor. Achou que era o Kaká? Por que você achava que era o Kaká, mano? Ah, porque ele tava muito clear hoje, né? Tipo, nas decisões, assim, é que pra gente, a gente faz o nosso próprio MVP. Certo. E vocês fazem o de vocês aqui, né? Certo, certo. Então, a gente conversa entre si lá e fala, ah, quem foi o MVP hoje, ah, quem jogou melhor. Aí, pra mim, assim... E era um consenso de vocês no seu Kaká. Beleza, beleza. Mas, assim, todo mundo... Não posso falar por todos, mas pra mim é o Kaká. Ah, pra gente aqui. Você tá até meio sem voz, hein, mano? Você gritou pouco hoje, né? Não, não gritei muito pra eles, mas pra nossa cons mesmo. Nesse último jogo agora, eu precisava estar bem ativo, porque era um jogo muito difícil de aguentar o engage deles. Então, a minha arrow também era muito importante pra abrir fight em cima da Hell. E, cara, a gente jogou muito bem esse jogo e eu falei bastante, por isso que minha voz tá assim. Legal, legal. A gente sentiu bastante isso, né, Celso? Aquela primeira luta logo no Drake, mano, logo de cara, pô. A Hell queria dar o primeiro engage com a Aurora, com o Nock e, bau, pimba. Ash na ultimate na cabeça dela. Fala pra mim um pouquinho, Celso, como que ficava esse early gamezinho aí na cabeça do Red Bash, como que a Pain counterou isso bem? Então, eu acho que a Pain mandou muito bem ali no Drake, porque eu não acho que era uma fight muito fácil, assim. Eu acho que, principalmente, quem a Loud escolhesse pra matar, era bem difícil sobreviver, mas eu sinto que a Pain jogou muito bem. Eles startaram o Drake num spot muito bom e o Tita falou que ele conseguiu a Arrow na Hell, que eu acho que foi, tipo, ali ganhou a fight, basicamente, que eu acho que é o melhor target possível pra Ash. Se a Hell não conseguir entrar, só o Nock e a Aurora não é suficiente, sabe? Eles estavam marcando bem o Renekton também. Então, eu senti que ali a Loud, acho que foi bem mérito da Pain, mas a Loud também não soube muito bem como fightar, assim. Porque eu sinto que se eles só apertam o gatilho, caout do Nock e com a Hell, é difícil a Pain jogar. E falando sobre esse draft, foi a ideia do Ivern mesmo, de Tzantzara, de tentar realmente ter um pouquinho mais de defesa pra segurar esse engage que tava muito claro? Ou era um pouquinho também da matchup na jungle, de como vocês veem esse Nock contra o Ivern? Acho que foi mais a questão da Ash, né? Que habilitou tudo. Então, o nosso draft, ele tava perfeito pro Ivern em si. Porque você ter lane forte com o Ivern, é tudo que o Ivern quer é aguentar o Holy Game. E eu acho que ele quer receber o engage também, ele quer kaitar. E tudo que a comp da Loud fazia era engajar o tempo todo. Então, o Ivern foi perfeito, na situação perfeita pra mim. Mas você olhou o draft ali e falou, mano, a gente não pode errar, você passou isso na sua cabeça, você comunicou isso na hora, porque olhando de fora e falando, o Tzantzara tá num game difícil pra ser você. Eu acho que era mais questão da bot lane, de como que a gente ia jogar, as waves, né? Tipo, os tempos. Por exemplo, nessa hora que eu fui pro Drake, eu só que vejo a wave do bot e abre mid com o core. A gente foi paciente também. Acho que essa foi a parte mais importante, a gente tá sendo bem paciente nas nossas plays. E por isso deu certo, cara. Posso fazer uma perguntinha sobre uma rotação que vocês fizeram pro top, aquela hora? Cara, lembra quando vocês suaparam pra meio que avastilar o Tzantzara logo no começo do jogo? Como é que tava essa ideia de vocês de tentar, às vezes, parar um pouco do snowball do Renekton e tentar manter o snowball de vocês no bot? Qual que era a ideia vindo pro early game? Porque Ash e Alistar naquela matchup era 100% de vocês, né? Vocês faziam o que vocês quisiam. O swap no final, ele acabou não sendo tão bom, assim, na nossa visão, né? Mas foi um on-try. Pra mim, foi muito... A gente tava bem proativo e o cara tava sem flash. Acho que se o Kuri fosse um pouco mais criativo nesse momento, ele realmente até calou de vir por trás da torre e o Renekton sem flash, ele morreria. Era uma play muito boa nossa, mas a gente acabou errando a execução e o swap acabou não dando tão certo no final. Mas eu acho que é isso que faz a gente ser um bom time. Vocês tão tentando, né? De ter algo diferente, surpreender o robô que tava sem flash. Pô, zona de conforto absurdo do time da Loud. Aí o robô tá na frente, com esse campeão que dita o ritmo. E agora a gente vai passar algumas jogadinhas e, Celso, vamos tentar relembrar um pouquinho como foi esse confronto, porque afinal de contas, você tava aqui com a tabinha e tudo mais, mas teve alguns momentos ali que a gente viu que tava muito difícil pro time da Pain jogar, mas era difícil pro time da Loud, porque esses engages eram muito difíceis. Tinha o time da Aurora e tudo mais, só que pra absorver, como é nesse caso aí pro time da Pain, eles conseguiram fazer isso bem. O robô chega muito atrasado aqui, né, Celso? Sim. Eu acho que nesse ponto aí já tá difícil pra Loud. Eu acho que essa comp ali, do jeito que foi a primeira fight que eles perderam, eu acho que já fica muito duvidoso o jogo, porque depois o Iron vai ter Pedra Lunar, vai ter Redenção e ele shielda muito, então é muito difícil. Foi assim a última fight? Foi. Ele falou que tinha tirado a Hell, por isso que eu não consegui sair. Ele gastou o primeiro, aí o Notch tava por cima, aí depois você tomou, mas ele tava sem cudal na hora, né? Não, tudo bem, a gente tava aware que tinha alguém atrás, mas essa Hell ter passado aí... Não tava nos seus planos? Não tava não. Eu fiz uma coisa meio difícil até, porque ela só... É, como é que nós perdemos 5-0, eu falei, então é impossível. É, vocês tavam com o Baron ainda, acabou que essa play até que assustou um pouco, né, Lupão, o time da Pain ali, mas essa luta final, mais uma vez, a Arrow do Titã pega logo o robô de cara e aí o time da Loud já fica sem muito mecanismo pra tentar alguma coisa, né? E aí a range, a Ivern e tudo mais faz a diferença. É, faz muita diferença, eu acho que o Titã Zara colocou muito bem, né, que a Arrow é muito importante, porque se vocês engajam primeiro, você meio que pega a Loud no contrapé, porque eles que tem que engajar, eles que tem que chegar em vocês primeiro, então essa era realmente a ideia de você no jogo, né, porque se você tira o engage da Hell, é difícil de te matar depois. É, a minha Arrow tinha que ser muito boa esse jogo, apesar de que eu achei que eu usei meio mal numa faixa que ficou só eu e o Iser ali na galinha, a Hell já tinha morrido e eu podia ter guardado, então um jogador que é paciente assim de Ashe, ele consegue ver as coisas com mais amplitude assim pra jogar depois e foi a única ult que eu me arrependo assim de ter lutado na Hell, porque eu podia ter olhado outro target. Bastante bom aí, Titã Zara, o que você fez, cara, foi pra nós assim de fora, como falamos, o craque da série e a gente pode ver todo o dano, guys, o Dinkedo muito constante também nos três jogos, uma escolha de Kock no primeiro, depois Repet no terceiro, junto do Lucian e o Iser, eu acho que nesse jogo, assim como a gente falou muito do Kuri, né, o Lupão, no segundo jogo de Brau, marcando o ult, o Iser nesse terceiro jogo também, tapete atrás de tapete, maravilhoso, né. É, eu acho que no primeiro e no segundo eu chamei ele de herói silencioso, Titã Zara, porque ele parava muito o engage da MF. Cara, eu fiquei olhando pra ele e falava, mano, é que eu te amo, cara, eu te amo. Ele jogou muito, entendeu? Porque eu acho que no segundo, no primeiro jogo não, mas no segundo jogo eu acho que eu tava meio afobado, assim, eu usei alguns E errados, eu usei alguns flashes que não eram pra ter sido usados e ele acabou me salvando muito nesse time e eu falei, ué, meu Deus, cara bom, ué. Porque se realmente não fosse Brau ou se realmente não fosse ele, eu acredito que eu teria sido punido em muitas horas, então o jogo 2 eu não joguei tão bem. E aí eu acho que pro terceiro jogo, na nossa opinião, foi um pouco do Wiser, Celzinho, porque as ultimates dele eu acho que faziam esse trabalho de parar esse engage da Loud, né, e também de, querendo ou não, se eles gastam tudo ou no Titã ou no Dinkedo, ele que fazia esse trabalho de ter mais dano além dos seus outros dois carregadores, né. É, eu acho que ele teve um papel bem importante, assim, acho que teve até uma fight do Drake que ele explitou bem a fight, que, sei lá, entrou dois e os outros três não conseguiram passar, sabe, então, acho que ele jogou muito bem esse jogo, assim, principalmente teamfight, eu senti que, caso alguém morresse, teve uma fight até que o Carioca morreu, acho que ele conseguia segurar as pontas. Então, nossa opinião aqui, rapaziada, tá bem certeira, a gente já falou bastante sobre ele, o nosso destaque da partida desse terceiro jogo vai pro top laner do time da Pain-Wiser, no primeiro jogo ele teve bastante Tankour, no segundo jogo o Carioca também bem participativo de Sejuani, e agora nesse terceiro top laner do time da Pain, que teve uma série também bem sólida e bem segura, velho, eu não senti que o robô se engrandeceu em momento algum, hein, Cels, pra cima dele, uma coisa que acontecia na sua época, geralmente. É, eu acho que ele jogou muito bem, acho que o primeiro jogo o robô jogou bem, assim, ó, eu senti o Dione, eu acho que ele soube jogar bem as sides, mas eu não senti que foi demérito do Wiser, eu acho que o Wiser também jogou bem, só que o robô jogou bem também, mas acho que os outros dois jogos o Wiser só passou por cima. É, tipo, a proteger o nosso menino bem, né, suave. O nosso menino não vai sofrer mais, não. Tá de boa. Então, vamos voltar agora pro primeiro e segundo jogo, mano? Quando a gente viu Pop e MF, assim, a Pop sem meio que mais nem menos na nossa visão, qual que era a opinião de vocês ali do primeiro e do segundo draft, MF first pick, a Pop sem ver tanta coisa assim, era uma pool defasada do Croc que tava escancarado? Eu senti muita limitação pela parte da Laude, tanto é que nesse último game a gente acabou banindo Vai, porque eu senti que eles tinham alguma coisa, a gente sentiu que eles tinham alguma coisa preparada com Vai, assim, porque no primeiro jogo eles baniram o Zaya, aí eu pensei, nossa, tem alguma coisa de esquisito não com essa Vai, a gente baniu. Eu acho que foi muito importante a gente ter guivado o Renekton também, né, porque o Renekton não era tão problemático quanto o Jax, que a gente sempre deixa dele, né, mas, assim, eu achei muito limitado, assim, a pool dele e a gente olhou isso com clareza. No último game agora foi super importante, tanto é que ele jogou com o Nocturne e eu achei que ele ia jogar com o Pop de Nocturne. É, a gente também tava nesse feeling, assim, quando apareceu no jogo 2, né, Celso, tava, assim, já achamos over ali naquele primeiro jogo, o first pick, aí vem pro segundo jogo, uma over mais ainda, você pegar ali. E, Celso, você que já foi de lá, mano, e aí, que que pega com essa Laude que agora já tem endereço também de jogar contra a Fúria lá na chave inferior, né, Celso? É, então, eu senti que, principalmente o jogo 1 e o 2, eu não gostei do draft deles também. Acho que o jogo 1, eles tinham Pop, mas eles não tinham muita lane forte, sabe, pra jogar com a Pop, aí a Pop tinha que, sei lá, acertar uma ult milagrosa, eu sinto pra eles ganharem fight, se ela acertasse, tipo, 2 ou 3, acho que eles ganhavam, mas era muito difícil, então eu senti que o preparo da Laude não foi muito bom nessa série, e aí por que é difícil saber, talvez eles não estejam indo tão bem em treino, aí não tem tantas opções, assim, de draft, mas eu não gostei muito bem da adaptação deles, assim, na série. É, o primeiro jogo, né, Lopon, com Ione, Smolder, surpreendeu, o segundo jogo, aí a gente já vê de novo essa Pop MF e a gente ficou bem, é, mais quesito. Eu gostei da adaptação da Aurora, eu acho que, Celso, eu pergunto pra você, a Aurora foi algo bom pra você, quer dizer, foi chato, né, mas é um campeão que tu acha problemático porque a gente viu, semana passada não ganhou nada, essa semana também 0 barra 2 até o momento, mas pra gente, olhando de fora, parece uma campeã que, cara, é forte, né? É forte, depende de quanto, eu acho que é um campeão de snowball também, é, só que é complicado quando você não tá bem encaixado com o boneco, porque se, pra mim o clock tava na cabeça deles nesse jogo, porque a gente dava outscale, no momento que eles pegaram o Renekton a gente já sabia que a gente ia dar outscale, então esse jogo tava super tranquilo, assim, por nossa parte de, de, ah, a gente tem garantido o mid late game, então eles tem que jogar super bem, tudo que a gente precisa fazer é, é tipo, ir nos mínimos detalhes ali, não sofreu muito early game, foi o que aconteceu, a gente ainda pegou o primeiro Drake e foi super importante a gente ter pegado o primeiro Drake e eu acho que a Aurora é assim, cara, se você não bala e acaba com o jogo, né, fica meio inútil. E ô, Titus, o Ranger falou um negócio sobre, pô, vocês terem CPF, RG, data de nascimento, endereço, tudo dos caras. E no segundo jogo, eu vi em alguns momentos, assim, a Loud querendo pegar side e ao mesmo tempo defender até o mid. É uma coisa que eles faziam um pouco mais geralmente, dessa vez eu senti que vocês estavam, tipo assim, não vamos ter pena desses caras, mano, os caras tão na side, coletando side, querendo defender mid, toda hora eu vi a Sedan no dash, comprando luta com eles na T1 do mid, foi uma coisa que também tava dentro desse estudo todo aí que Pain e Loud tem essa história? Ah, eu acho que eles têm um desrespeito muito grande na wave do mid, os dois aparecem muito, muito na side, os dois juntos, e acaba complicando, né, eles, eu acho que dessa vez a gente é um time que se cometeram esses mesmos erros, porque era erro que eles faziam, e só que dava certo porque nenhum time punia. Hoje em dia, até a Fury, esse papo, pune se você trola desse jeito no mid, então, eu sinto que os times evoluíram, então, olhando isso com mais clareza, tanto é que o jogo da Loud contra a Fury foi pegado até. É esse mesmo, Celso, então? A Loud precisa respeitar um pouquinho mais, sentir que os caras não vão ter dó de matar eles no mid, Celso? É, eu acho que sim, eu acho que, principalmente assim, quando os times bons, tipo a Pain, eu acho que você cometer esses erros, assim, é muito difícil você ganhar um jogo, por exemplo, o jogo 2 também não tava, tipo, perdido, assim, pra Loud, tava de boa, só que eles cometeram um erro no mid, que o Root perdeu um flash, aí de novo o Croc foi, morreu no mid, e aí a Pain pegou o Baron e acabou o jogo, sabe, então, não pode cometer esses erros, assim. Primeiro jogo também, eles tiraram um flash do Root em diversos momentos, foi um jogo que a Pain, cara, vocês leram muito bem, foi ter o número, ter o RG, CPF, endereço, tudo, e um pouco mais. Foi um 3-0 bem sonoro, viu? Mas eu não esperava o 3-0, eu falo bem honesto, assim, achar um 3x1 o resultado mais possível, porque, pô, quando se fala de Loud bem, rapaziada, é um confronto bem quente demais, mas agora esse confronto só pode acontecer numa possível chave inferior final ou numa grande final, porque tudo depende do restante do chaveamento, que amanhã tem mais CBLOL, que afinal de contas VKS contra Red é a outra semifinal que a gente tem nessa chave superior, eu quero saber a opinião dos meus convidados e, obviamente, também de Loud e Furia, que cedo, aí, esse daí já acontece também na semana que vem, então vamos por partes. Celso, Loud contra Furia. Loud e Furia. Loud e Furia primeiro. Tá. Eu quero deixar pra amanhã depois. Eu acho que Loud e Furia, eu acho que 3x1 Loud. 3x1 Loud e você te traz nada? Eu acho que também. Acho que a Furia me decepcionou no jogo contra o Fluxo. Pra mim eles estavam bem, eu achei que eles iam dar 3x0 no Fluxo e continuar naquela pegada, tipo, mano, eles estavam evoluindo bem, estão num processo de evolução bom, então tu esperava mais deles. Pra esse conflito agora da Loud, se eles fizessem um bom jogo contra o Fluxo, mas pela decaída deles, você não vê eles ganhando da Loud. Eu sinto isso, né? Eu acho que é difícil. É que é difícil tu ver um jogador achar que ele não vai ganhar. Não, mas eles mesmo sentiram que eles deveriam ter feito um 3x0, sabe? A expectativa, eu acho que de todo mundo era de que eles ganhassem mais do Fluxo. É que eu acho que eles jogaram muito bem na série contra a Loud, podia ter sido 3x0, aí chega ontem contra o Fluxo, já não foi a mesma coisa, não tava na mesma pegada, tá ligado? Aí é difícil você esperar que eles vão ganhar da Loud, tá ligado? Se eles não ganharam estando tão bem. Começam a duvidar de si mesmo um pouco, né, Celso, às vezes, pra conseguir concluir um jogo. E pra finalizar, guys, a nossa super semana de playoff e amanhã temos VKS contra a Red. Lupão, eu esperava um 3x2, Cade. Não sei a opinião de vocês, mas eu quero ouvir primeiro a sua e depois o restante da nossa bancada. A Cade também complica, a Cade escolheu a Red, a Cade tá 2x0 na Red durante a fase regular e a Red vem de 11 vitórias seguidas. Eu acho que vai ser jogão, mas eu acho que é 3x2, Cade. Opiniões, Celso primeiro, então, por favor? Eu acho que vai ser pegada nessa série, mano. Eu acho que vai ser pegada. Eu palpitaria 3x2, mano. Eu acho que a Red, mano, tá jogando muito bem, mas a Cade também, mano. Eu acho que... Mano, eu vou de 3x2, Cade também, mas... Vou de 3x2, Cade, porque eu vou que eu ganho da Cade. Então tá aí, cara, se todo mundo aqui vai no 3x2, mas por onde a gente pode esperar mais essa net, Cade, Cade? Não, eu comecei falando que era 3x2, Cade. Cade, por onde que a gente pode começar a esperar mais essa série? É mais Smile Pro Delta, Brance Frost, FNB, pô, jogou muito durante o Split. É uma série que, pra mim, envolve pouco da Midlane e mais assides. Assides, tô na Disney, não tô, qual você tem? Eu acho que é dois times muito criativos. O Midlane não vai existir tanto, cara. Sabe que o Gravita, ele gosta de jogar pro time ali. Então, obviamente, pra mim é muito importante o Jungler, ele suporte, estarem num bom dia os dois, porque quando eles estão na mesma página, assim, eu acho que a Cade, principalmente, é um time que é um pouco mais agressivo, que pune também, da mesma maneira. E eu, pelas informações que eu tenho, né, de treino, eu acho que a Cade, com certeza, tá um pouco melhor, assim, nos detalhes, né? Então, eu palpito Cade por conta disso. Então, beleza. Então, aqui, praticamente, a gente tá todo mundo pro lado da Cade, mas um 3x2 já mostra como equilibrado vai ser essa série. Celzinho, quer voltar semana que vem pra analisar de novo com nós, ou tá mais tranquilo? Eu gostei de ser comentarista. Gostou. Você olha os caras jogando, os caras falam merda, os caras falam, mano, olha os caras jogando aqui, pelo amor de Deus. É um time, né, Celzinho? É, jogar é bem mais difícil. Mano, Celso, muito obrigado pela sua presença. Quer deixar o recado pra alguém, Celso? Primeiramente, agradecer a Riot pelo convite, agradecer a todo mundo que tá assistindo aí. É isso. E uma estrinzinha, Celzinho, agora, nas férias, vai ligar, duvido. Eu tenho muito tempo livre, né? Tô cinco meses aqui, mas não faz nada, ninguém sabe. Não tem tempo, né, Celso? E de Tanzada, de novo, parabéns pela vitória. E agora, curtir o finalzinho de semana, né, dia dos pais, amanhã, seu pai tá aí. E seu recado também. Recado vai pro meu moleque, né, que tá fazendo aniversário aí hoje. É, feliz aniversário, Thomas. Saúde, felicidade. Eu sei que eu tô longe e um dia você vai entender do porquê que eu tô longe de você e não tô passando esses aniversários com você. É um dia que eu quero que você entenda e que o pai te ama muito. E um abraço. Beijo. Pô, mais que isso não dá pra falar, rapaziada. Vou encerrar por aqui, Lupão. Amanhã tamo aqui de novo no Depois do Nexus e, meus queridos, hoje uma história inédita foi apresentada pra nós, espectadores, desse que é o melhor campeonato do mundo. Pode falar o que for, mas o CBLOL é maravilhoso. E amanhã tem mais. VKS contra Red a partir de meio-dia e meia no Lobby CBLOL. Você não pode perder. CBLOL tá chegando na fase final, meus queridos. E qualquer detalhe pode mudar tudo. A gente se vê, então, a partir de amanhã, meio-dia e meia. Um forte abraço e uma boa tarde pra vocês depois desse 3x0 histórico e inédito da Penzuda. Um forte abraço e uma boa tarde pra vocês.